Comigo, ensinou! Ao renascer, a nossa escolaridade de viver Mais uma vez, vai conquistar você A Bela Vista chegou! A Bela Vista chegou! É, Bela Vista chegou! Legal! Segure! Dia 19, tamo lá! A Bela Vista chegou! E o povo chegou! Que legal! Lutarão! Lutarão na igrejação Da chance do universo Pra ser feliz, pra se transformar No infinito de misterio Foi a beleza, beleza, que beleza É Deus do Pai do Senhor A vida entre as pernas e o azul Perfeito ilegal O inferno é o deserto Na verdade, na altura A gente deve ter fechado Amor no corpo de grau E o Ribeira 시간 Vereste chegou! Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! O lugar seguinte do universo É o apostide do rádio Lutarão na igrejação A incêndia é na paz Pra moçomar Vai sumir Vai, 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 vai Quando o seu batismo Nasceu no mar Pra sonhar Que o homem desafia O Senhor Essa nação Pula pra amanhecer Na polícia Onde é que é que é mal Quando o time não vai ser imortal Já vem nascer A nossa escola é linda de viver Mais uma vez Vai conquistar Quando a avista chegou Pega na mão O seu voto na sua vida Sem querer cantar no rio Só vai mais sorrir Quando a avista chegou Quando a avista chegou Quando chegou Pega na mão O seu voto na sua vida E se ele chance acudir Só vai mais sorrir Agora o seu voto na mão Com a avista chegou Passa-se o universo, nas vezes se vão se transformar No infinito de misteriosão Foi serena, fielza, fiquenza, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus é igual A vida entre as ervas e o azul, fereciam, ilegal, o inferno, elucente A vida entre as ervas e o azul, fereciam, ilegal, o inferno, elucente Amor no novo dia, reivindica o bem e o mal É a fonte da vida, vereciam, ilegal, o inferno, elucente Amor no novo dia, reivindica o bem e o mal É a fonte da vida, vereciam, ilegal, o inferno, elucente Amor no novo dia, reivindica o bem e o mal O inferno, fereciam, ilegal, o inferno, elucente Amor no novo dia, reivindica o bem e o mal O inferno é fonte da vida, vereciam, ilegal, o inferno, elucente Amor no Surf e o burial, fereciam, ilegal, o inferno Alcântico com o IT-RGZ, cor constitucion Amor no novo dia, vareciam, ilegal, o inferno Riá atrás, vereciam, ilegal, o inferno Amor no novo dia, vareciam, ilegal, o inferno E o povo cheguei, elegará, afundiu, sacudiu, só vai, vai, sorriu, só vai, o clarela